Música Na TVSCN vamos conversar com o gerente de marketing da empresa Special Dog aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, Fernando Manfrin, já que nos últimos dias foi divulgado que a empresa não renovará o contrato com o esporte clube Corinthians Paulista. Fernanda, essa informação é correta, já definiu, não vai haver renovação de contratos? Claudinho, obrigado pelo convite, um abraço para os internautas que acompanham a TVSCN. Realmente a informação é verdadeira, a gente já informou ao departamento de marketing do Corinthians que a renovação do contrato não vai acontecer para 2017. Esse contrato começou no segundo semestre de 2015, é isso, Fernando? Exatamente, em julho de 2015 fechamos um contrato de seis meses, que foi até dezembro de 2015, e depois renovamos no final do ano passado para mais um ano, encerrando agora dia 31 de dezembro de 2016. E na ocasião, naqueles primeiros seis meses, também foi muito, vocês deram, digamos, bastante sorte, que foi o ano que o Corinthians acabou se tornando campeão brasileiro. Exatamente, lembrando esses dias, foi um momento que o Corinthians não estava bem no campeonato brasileiro, tinha começado mal e alguns jogadores importantes haviam saído do time, e até existia uma dúvida em relação ao momento que o time estava vivendo e o futuro da equipe no campeonato. Mas o Corinthians acaba tendo muita visibilidade, mesmo nos momentos ruins, então acreditamos nesse poder que o Corinthians tinha, tem, né? Mas fomos felizes e o Corinthians, sendo campeão, ainda nos deu muito mais visibilidade. Fernando, quando vocês sentaram para conversar, levaram a proposta para os diretores da empresa, eu me lembro que você contou toda a história, aqui no começo até você mesmo, quando você teve a proposta, você achou que não ia dar, que era uma coisa de outro mundo, uma empresa de uma cidade pequena, como Santa Cruz e o Pardo, patrocinar aí um dos maiores times do Brasil, e porque não do mundo, até você se assustou. Depois vocês foram vendo que não era uma coisa de outro mundo, acabou convencendo todos os seus diretores. Lá atrás, quando vocês concordaram em patrocinar, em expor a marca no Esporte Clube Corso Paulista, quais eram os grandes objetivos? De fato, foi uma novidade muito grande, né? Receber o convite de uma equipe como o Corinthians, para que uma empresa do interior de São Paulo, de Santa Cruz do Rio Pardo e a Special Dog, né? Fosse uma das empresas patrocinadoras. Foi uma novidade e uma surpresa muito grande e muito boa. E o grande objetivo, naquele momento, era de fato fazer com que a marca Special Dog fosse reconhecida da forma que a gente reconhece ela aqui. Porque ainda, na época, existiam algumas regiões que a gente atuava, Grande São Paulo, por exemplo, que nós não tínhamos a mesma força que nós tínhamos aqui no interior. Então, naquele momento, foi realmente associar a marca Special Dog a uma outra grande marca, no caso do Corinthians, para ter essa visibilidade e reconhecimento. A grande aparição da empresa, se eu estiver enganado, você me corrija, mas eu acredito que tenha sido naquela jogada de Marte que vocês fizeram nas semifinais do Campeonato Paulista de 2015, quando a marca ficava ali atrás dos gols. Ali foi a primeira grande inserção da empresa no Estado e, por que não, nacionalmente? Porque o Campeonato Paulista é o principal campeonato do país e, com certeza, tem torcedores aí das equipes de São Paulo por todo o Brasil. Então, a marca foi muito vista. Foi a primeira grande aparição da Special Dog? Sim, sim. A gente pode dizer que sim, embora a gente realmente invista em mídias de massa, como televisão, enfim, outras mídias também. Mas acho que de uma forma mais impactante e nova, até porque a empresa nunca tinha feito um investimento no futebol, aquele investimento nos prismas que ficavam atrás dos gols acabou chamando muita atenção das equipes. Além do Corinthians, outras equipes fizeram contato por conta daquilo. E ali começou realmente a história da Special Dog dentro do marketing esportivo, como a gente pode ver até agora. Você disse que quando vocês fizeram o contrato com o Corinthians, o Corinthians não passava por um grande momento. Na época da renovação, ao contrário, havia acabado de ser o campeão brasileiro e entrava o ano como um dos favoritos, a Taça Libertadores da América. E a gente viu que esse ano não foi o ano que o corintiano esperava. Decepcionou vocês também? Até que parte o Corinthians não ter ido tão bem esse ano, influencia no retorno de um patrocínio como esse, Fernando? Se é que influencia. Exato. Eu acredito que não. Não influencia, porque a gente está falando de visibilidade. Bem ou mal, o Corinthians está na mídia. Então, o Corinthians... Muitos torcedores e muitos torcedores que torcem contra o Corinthians. Então, a visibilidade acontece... As emissoras de TV, rádio, enfim, de todos os meios de comunicação dão sempre muito mais atenção ao Corinthians. Então, ele estando bem ou mal, os patrocinadores têm muita visibilidade, estão sempre em evidência. Então, naquele momento, o Corinthians não estava bem, nós arriscamos. E tivemos sorte por ele ter sido campeão. No momento da renovação, o Corinthians estava bem, com grandes projeções, e não foi bem. Então, também é uma questão de arriscar também. Mas, realmente, não influenciou. Quando a empresa chegou à conclusão que não renovaria, e por que, Fernando? Bom, na verdade, a renovação tinha um outro objetivo. Por que continuar no Corinthians? Nós entramos em três novos estados no começo do ano, Santa Catarina, Goiás e Rio de Janeiro. E aumentamos a nossa participação nos estados do Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Então, era preciso que nós tivéssemos investimentos nessas regiões. Mas são grandes regiões, são muitas regiões, inclusive. Então, para a gente conseguir fechar a conta e fazer algo que realmente fosse importante para essas novas regionais, nós preferimos manter no Corinthians o investimento, porque o futebol chega em todos esses estados, e o Corinthians, consequentemente. Então, ficamos na mídia durante o ano inteiro, por conta do patrocínio, ganhando muita abertura por parte dos clientes. Então, a gente chegava nessas regionais, já não éramos mais uma marca desconhecida, como nós sofremos no passado, na Grande São Paulo, por exemplo. Então, esse objetivo foi alcançado e agora já começamos no início do ano, como eu disse, nessas regionais. Acho que agora nós temos que partir para um outro momento, uma outra estratégia. E o Corinthians fez a sua parte muito bem feita. O Corinthians já foi comunicado? O Corinthians já foi comunicado, nós já informamos ele na véspera do último jogo contra o Cruzeiro. Nós já informamos o departamento de marketing do Corinthians sobre a não renovação. Teve uma argumentação? Tentaram reverter isso aí? Ou entenderam na boa? Eles entenderam na boa. Claro que, enfim, questionam por quê, querem entender um pouco mais, mas é uma questão realmente estratégica e não tem... A gente vê aí sempre patrocinadores entrando e saindo também. Então, não é uma novidade para eles. Eles entendem realmente que a empresa vive em um outro momento agora e é preciso uma nova estratégia. E como você disse, a marca ficou exposta. Todo mundo agora, a maior parte das pessoas conhece a Special Dog. E você disse que lá atrás, quando vocês fizeram aí os prismas no Campeonato Paulista, alguns clubes procuraram. E agora que vocês estavam no Corinthians, continuaram sendo procurados por outros clubes? Até clubes de outros estados que vocês estão entrando agora também? Sim, com certeza. Clubes de outros estados, clubes considerados grandes, clubes considerados menores também, né? Enfim, realmente, a procura pela Special Dog para ser um patrocinador foi... Ela nunca parou, desde que nós fizemos o primeiro investimento nos prismas do Campeonato Paulista. Futebol para 2017, não teremos surpresas, então, de repente? Vocês estão preparando alguma outra jogada de marketing aí para surpreender? Nós estamos num planejamento, né? A gente encerra o planejamento no início do ano, está um pouquinho atrasado, mas a previsão é que realmente a Special Dog não esteja no futebol em 2017. Mas, enfim, ainda é cedo para cravar que não, mas a grande chance é que realmente a gente não participe do futebol ano que vem. Aí a pessoa, o torcedor da Santa Cruzense que está nos assistindo agora, já deve perguntar, mas nem da Santa Cruzense, Fernando? Que é um valor, a gente sabe, se for comparar com o Corinthians, bem menor. Não, realmente. Quando eu falo futebol, eu estou considerando o Corinthians e clubes considerados grandes, né? Ou até de médio porte. A esportiva, que é o nosso xodó, a gente vai continuar o ano que vem, a gente está em conversa com o presidente já. Ele está me... Inclusive, ele está me ligando, eu acabei não conseguindo falar com ele nos últimos dias, mas a gente, a Special Dog, vai continuar com a esportiva Santa Cruzense, sim. Assim como o Corinthians, não sei se você acompanhou, eu sei que você está em férias, até agradeço por estar nos atendendo aqui, está deixando o seu acerto para eu bater um papo com a gente, mas assim como o Corinthians, a Santa Cruzense nesta última semana também está vivendo um momento bastante tumultuado com a diretoria, não sei se você já chegou a acompanhar isso, o vice-presidente renunciou, isso pode atrapalhar de alguma maneira, ou você não vê assim? Não, eu não vejo assim, porque assim, eu penso na esportiva Santa Cruzense como clube, na instituição, essas questões políticas internas, a gente não se envolve, enfim, que todas as decisões sejam tomadas e tudo seja feito para o bem da esportiva. Então, acho que a gente fica alheio a isso, só esperando realmente que isso finalize da melhor forma possível e que a esportiva Santa Cruzense não seja prejudicada. Fernando, voltando um pouquinho no Corinthians, a gente sabe, você é corinthiano, tem várias fotos aí na arena, você pode, graças a esse patrocínio, viver um pouco mais a vida do Corinthians. É o que você imaginava quando você está lá, negociando com os diretores, fazendo visitas, o futebol profissional, é o que você esperava, é o que você imaginava, ou você se surpreendeu? Eu me surpreendi, porque eu não esperava, eu não conhecia nada, eu não imaginava nem como era. E a gente chega lá dentro, mais próximo das pessoas, dos profissionais, e percebe o quanto é burocrático até, o quanto o futebol é blindado. O meu contato era com o departamento de marketing, então a gente acabava não tendo contato com o futebol. Mas é um mundo muito interessante, é um mundo muito interessante, para quem gosta de futebol, de fato. É bacana você ver lá toda a cobertura da imprensa, aqueles profissionais que a gente está realmente acompanhando na TV, que são os que mais aparecem, os jogadores, todos os bastidores do clube. É um mundo muito diferente e interessante. Foi uma experiência bem legal, bem legal mesmo. Legal. Fernando, mais uma vez, quero agradecer, como disse, você está aí curtindo suas férias, interromper um pouquinho, para vir bater um papo com a gente aqui. Mais uma vez, obrigado pela participação, já aproveitando o final de ano aí também, estamos aí na antivéspera do Natal. Feliz Natal, feliz 2017, que em 2017 possamos continuar batendo grandes papos aqui, trazendo grandes novidades da Special Dog, com certeza já em janeiro vamos estar conversando sobre a festa do peão que está chegando aí. Valeu, Fernando. Obrigado, Claudinho. Agradeço o convite, pode me chamar sempre, estando de férias ou não, a gente vem, participa. É importante estar sempre próximo a pessoas e empresas, como Santa Cruz News aqui, é importante para a cidade. Então, desejo também Feliz Natal para todos e que em 2017 tenhamos notícias melhores do que tivemos em 2016. Com certeza, a gente espera, hoje, por exemplo, a bomba que estourou aqui em Santa Cruz, Rio Pardo, é o desvio de 3 milhões e meio de reais aqui em Santa Cruz, ninguém esperava isso, a gente vê isso nas grandes, lá nos nossos, nas grandes cidades, nossos políticos, Operação Lava Jato, você acha que não está acontecendo no seu quintal e a bucha está solta hoje aqui em Santa Cruz, apagou até minha TV aqui atrás, Marquinhos, Marquinhos mostrou que fase, com imagens de Marcos Pelegate e Cláudio Antonioli para a nossa TV SCN. E aí Obrigado.